Fala meu povo, beleza? Olha quem voltou aqui agora É agora, acredito que voltamos pra realmente ficar Bora voltar a bater nossos papos sobre observabilidade Deixa eu só arrumar aqui a minha tela aqui Pra eu poder bater esse papo com vocês Mas cá estou eu novamente de volta outra vez Pra conversar com vocês, deixa eu só pegar aqui Estou arrumando a minha tela aqui pra eu poder acompanhar vocês Vamos começar com o nosso papo de observabilidade hoje E nós vamos sair batendo um papo hoje sobre conceitos da observabilidade Vamos começar do zero, né? Aproveitar que a gente voltou Vamos voltar daquele modelinho Deixa só eu vir aqui Acho que todas as transmissões estão ok Tem tempo que eu não faço transmissão por aqui Bora lá, bora bater o nosso papo hoje Eu quero começar a puxar com vocês aqui A parte de conceituação E a ideia agora dessa série de aulas é seguir Todos os conceitos da observabilidade Trazer a implementação dentro da Elastic Stack Desses conceitos E mostrar pra vocês que sim, é possível Atender boa parte dos requisitos Esquisar todos os requisitos de observabilidade Com a Elastic Stack Vamos lá, bora começar do princípio Sobre o que é a observabilidade, né? A observabilidade Ela é um conceito proveniente da teoria de controle Que se refere ao que? A capacidade de inferir o estado interno de um sistema Apenas com base nas suas saídas externas Em outras palavras, a nossa capacidade de monitorar E entender o que está acontecendo dentro De um sistema complexo Através de dados que ele mesmo gera pra gente Isso é o conceito da observabilidade Esse é o grande ponto que a gente tem que alcançar Quando a gente busca uma solução de observability E qual que é a importância que a observabilidade tem pra gente No mundo de hoje? O primeiro ponto de importância que a observabilidade tem pra gente No mundo atual É trazer pra gente identificação de problemas Um dos grandes desafios dentro do mundo da tecnologia hoje Quando a gente está falando de sistemas cada vez mais complexos Cada vez mais distribuídos A gente está falando de uma dificuldade muito grande Da gente chegar à solução de um problema Quando esse problema envolve um ambiente com Kubernetes Vários outros conectores, né? Coisas conectadas nesse mundão De, meu Deus Isso vai trazendo pra gente cada vez mais dificuldade Em detectar aonde realmente está um problema E a observabilidade, ela vem com a tarefa De fazer a gente resolver esse tipo de problema E esse é um dos grandes pontos de importância dela O segundo grande ponto de importância da observabilidade É a manutenção proativa Quando a gente atinge um bom nível de observabilidade É possível que a gente realize manutenções proativas Identificando possíveis problemas Antes que eles se tornem críticos Eu vou conseguir ser proativo dentro do meu trabalho E isso ajuda a gente a minimizar o tempo de inatividade E garantir ainda mais uma experiência consistente dos nossos usuários O terceiro ponto de importância da observabilidade É a melhoria contínua A observabilidade, ela fornece insights extremamente valiosos Sobre como o sistema está sendo utilizado E onde existem oportunidades para melhoria Esses dados, eles devem ser utilizados Para otimizar o desempenho, a segurança e a resiliência Do nosso sistema Muito se fala em melhoria contínua Porém, muitas vezes a gente não sabe nem para que lado A gente deve melhorar Porque a gente não está sabendo o que a gente está O que realmente está acontecendo com o nosso software E isso é muito comum Você não entender de verdade o que está rolando Aí quando você não entende de verdade o que está rolando Aí você fala que está trabalhando em uma melhoria contínua Mas você está melhorando o que? Você estava onde e quer chegar Aonde? Esse é o ponto que a gente tem que pensar Onde você estava? Onde você vai chegar com isso? O que você está fazendo? Então pensa comigo Que muitas vezes você nem sabe o que você está trabalhando De melhoria contínua A observabilidade, ela é composta Existem mais pontos Mas a gente pode falar que hoje ela é composta por três pilares Logs, métricas e trace Os logs são o que? São os registros dos eventos que ocorrem dentro de um sistema Eles fornecem para a gente o que? Um histórico detalhado das operações E ajuda a gente a rastrear a origem dos problemas específicos Por isso que eu coleto logs E log é uma matéria extremamente importante E deve ser cuidada, vamos dizer assim, com bastante carinho Boa parte das empresas hoje não cuidam com tanto carinho assim Quanto deveriam dos seus logs A gente precisa cuidar dos nossos logs com bastante carinho Com bastante apreço por eles Porque eles vão ser quem vão dizer para a gente exatamente Onde está o problema O que está acontecendo de problema São pontos É um ponto extremamente importante Dentro da nossa Da nossa solução De observability Segundo ponto Que a gente tem aqui de componente da observabilidade São as métricas Métricas são o que? Métricas são dados quantitativos Que medem o desempenho De vários aspectos do nosso sistema Como, por exemplo, o tempo de resposta Taxa de erro O uso de recurso Isso ajuda a gente a monitorar a saúde geral do sistema E começar a identificar o que? Padrões Então eu começo a ter uma identificação de padrão Eu começo a entender a saúde geral do sistema Eu começo a ter esse olhar quantitativo do meu sistema Junto com os logs Eu começo a ter um histórico detalhado das operações Isso começa a me mostrar Que eu consigo começar a rastrear problemas E o terceiro pilar Que é o pilar de trace E o trace, ele é o que? O trace é o rastreio É a trilha Do fluxo de solicitações Vamos chamar assim Do fluxo de solicitações E transações Através de diferentes componentes Dentro de um sistema distribuído O trace, ele é essencial para entender a latência A cadeia de eventos que levam a alguma coisa Você entender exatamente a latência E o... Vamos pegar como é que eu trago isso para um jeito mais simples É você entender exatamente o que cada parte da sua aplicação Está fazendo e quanto tempo você está gastando em cada parte da sua aplicação Exatamente quanto tempo você está despendendo em cada pedacinho da aplicação E agora eu tenho uma visão interna de cada parte da minha aplicação Eu tenho a visão quantitativa da saúde geral do meu sistema E eu tenho os logos para me mostrar o histórico detalhado das operações Juntando esses três caras Eu consigo agora olhar e inferir o estado De uma aplicação ou de um sistema complexo Como a gente está falando de uma primeira live novamente Trazendo agora uma linguagem mais simples da observabilidade para todo mundo Eu preciso trazer para vocês algumas ferramentas que podem ajudar o processo de vocês Como é sabido por vocês, esse canal aqui Eu vou falar aqui sobre Elastic Stack Que é o que eu mais trabalho, o que eu mais uso, o que eu mais faço Onde eu faço todas essas implementações Então nós vamos falar dela Mas existem N outras ferramentas que vão ajudar vocês Com todo esse processo da implantação da observabilidade na empresa de vocês É interessante que vocês conheçam todas essas outras ferramentas A gente tem, por exemplo, o Prometheus Como uma ferramenta de monitoramento e alerta Ela é código aberto Ela coleta e armazena as métricas de forma de uma série temporal Então você vai conseguir realmente entender a saúde do sistema no tempo A gente tem o Grafana como uma ferramenta de análise E conecta em vários data sources diferentes Então você pode ter várias coletas acontecendo E o Grafana olhando para isso Você tem uma ferramenta como o Jaeger Que é uma ferramenta de trace distribuído Também é open source Que você pode fazer a utilização dela Existem ferramentas pagas dentro do mercado E ferramentas muito bem pagas Como o Datadog, New Relic e Dynatrace, por exemplo E a gente tem uma ferramenta Que é um conjunto de ferramentas, na verdade De código aberto Que ajuda a gente tanto na parte de Log, Metric e Trace Que é a Elastic Stack Que é o grande foco do nosso canal E do nosso papo aqui Durante todos os papos que a gente vou ter A gente vai sempre girar em torno da Elastic Stack E se você quiser aprender mais e se aprofundar sobre a Elastic Stack Na descrição aqui do vídeo Tem o link do meu treinamento sobre a Elastic Stack Elastic Observability Onde a gente fala sobre os conceitos de observability Dentro da Elastic Stack A gente tem dentro da observabilidade Alguns grandes desafios Alguns desafios que a gente tem que romper eles Que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles Da maioria das empresas Porque são desafios que não são Tão terviais de serem rompidos Mas com uma boa estratégia Com um bom trabalho A gente consegue Vencer esses desafios De forma muito tranquila O primeiro deles é o volume de dados O grande volume de dados gerado Traz para a gente alguma dificuldade A observabilidade gera um grande volume de dados Então a gente vai trazer o que? Dificuldades como gerenciar esse volume de dados Onde eu vou guardar ciclo de vida dessa informação? Pensa comigo que algumas aplicações Podem gerar dezenas, dezenas de teras por dia De dados Como que você vai lidar com tudo isso De forma tranquila? Você precisa pensar em uma estratégia de armazenamento Muito bem elaborada Essa estratégia de armazenamento Tem que estar muito bem pensada Na sua cabeça Para que você consiga de verdade pensar Cara, como que eu vou vencer esse desafio? O que eu vou coletar? Como que eu vou coletar? E a gente vai ter alguns papos aqui Falando sobre esse modelo de coleta Como que a gente coleta E tudo mais, mais para frente Mas gerenciar Analisar grandes volumes de dados É uma problemática Porque processar tudo aquilo que foi gravado Mostrar na tela Gerar insights Tudo isso é complexo Quando a gente tem um volume muito grande Isso acaba exigindo da gente Soluções mais robustas de armazenamento E também de processamento Muitas vezes a gente acaba tendo Que trabalhar com soluções Bem mais robustas De armazenamento E isso acaba dificultando um pouco As coisas Porque às vezes a gente quer E aí vem um problema aqui Que é o problema de Alinhamento de expectativas Às vezes você quer Olhar para toda a tua aplicação Você vê que tem uma robustez muito grande Muito dado sendo gerado Mas ao mesmo tempo você não quer gastar o dinheiro Que precisa para isso Então a coisa não casa Você vai ter que pensar exatamente Cara, o que eu vou colocar aqui De balanço Onde eu vou deixar de um lado Para ganhar do outro Para que eu consiga realmente analisar A minha aplicação como um todo Agora, se a sua aplicação gera Um caminhão de dados Não existe magia Não existe nenhuma magia Você vai gastar com soluções De armazenamento E solução de processamento Porque você vai precisar Processar todo esse volume de dados E o segundo ponto É a integração de ferramentas Integrar diversas ferramentas De observabilidade Pode ser complexo Por exemplo, eu tenho Prometheus Eu tenho um elástico só para log Eu tenho Jaeger Para trace Eu preciso que tudo isso seja integrado E que eu vejo em um lugar só Muitas vezes isso acaba sendo complexo Por isso eu gosto muito Da abordagem De ter uma ferramenta Que razoavelmente Cobre todos os aspectos Que é o caso da Elastic Stack Como uma ferramenta Que vai conseguir cumprir Todos esses aspectos E você não vai ter tanta dor de cabeça De integração entre ferramentas Vai ser muito mais tranquilo Trabalhar com essas Integrações E o terceiro grande desafio Que a gente tem com a observabilidade Acaba sendo a análise em tempo real A capacidade de analisar os dados Em tempo real Para um projeto de observabilidade Ela é crucial Eu preciso ter essa capacidade De processamento e análise Em tempo real Para que eu entenda realmente O que está acontecendo Ali na minha aplicação Ao contrário do monitoramento Onde a gente trabalha com Muitas vezes com Uma visão mais reativa Do que proativa A observabilidade Tem que me trazer insights O mais rápido possível Para que eu consiga Tomar decisões E ao tomar essas decisões Eu consiga melhorar O aspecto do meu negócio Mas a gente precisa Precisa claramente Ter análise em tempo real E isso é um grande desafio Por quê? Porque dependendo do volume De dados que a gente tem Do volume de coleta Que a gente tem A exigência de processamento É muito grande E a exigência de infraestrutura É muito grande Por isso muitas vezes Você pensa Mas soluções de observabilidade Elas demandam Uma estrutura muito grande Pensa comigo Você está analisando Um caminhão de dados E analisar um caminhão de dados Com performance E real time Vai ter que gastar Um pouco aí Com infraestrutura Investir aí Um pouco em infraestrutura Um processamento A computação Ela não é mágica Para processar Grandes volumes de dados E tomar grandes decisões Em grandes volumes de dados Exige processamento Isso é o que acontece Por exemplo Das pessoas às vezes Acharem que Elastic Stack É um trambolho Ah, porque Elastic Stack É muito grande Aí você olha lá O consumo é muito grande Porque a quantidade de dados É muito grande Para fazer uma análise A gente consegue Por exemplo Se a sua quantidade de dados Não for uma quantidade De dados absurda Lidar com o Elastic Stack Por exemplo De uma forma mais tranquila Usando menos recursos Usando menos Menos processamento Menos armazenamento Mas para tudo isso A gente precisa entender claramente O que a gente quer entregar Com a observabilidade E o nosso papo Vai falar muito sobre isso Eu quis puxar esse primeiro papo Vão ser pílulas Não muito longas Não prometo não fazer aulas de horas Algumas vão acabar durando Quero fechar ali Entre 15 e 20 minutos Cada papo Como esse aqui A gente está fechando agora Na casa dos 15 minutos Eu espero De todos vocês O feedback aqui Nos comentários Para entender Como que a gente vai rodar com isso Tá E a gente vai Agora Depois Para o próximo episódio Onde nós vamos falar Já um pouco mais De aplicabilidade De alguns conceitos E a gente vai começar A entrar sempre aqui Eu vou tentar trazer Para vocês Alguma parte prática Usando minha ferramenta De trabalho Do dia a dia Que é a Lastic Stack E sempre trazer Uma reflexão Para você também Sobre a observabilidade Sobre os desafios De implantar Um sistema de observabilidade Dentro das empresas Beleza Aquele abraço Agradeço a todos vocês Espero que vocês aceitem Muito bem a minha volta Eu estou de volta agora Vamos que vamos Aquele abraço E até o nosso próximo episódio Fui